Amém, Rafinha, nós dois, meu tio Rebola, rebola, bola, rebola, 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 ê Eu quero ver você descer Rebola, rebola, bola, rebola, rebola, ê Swing da batalha, eu quero ver, ê, ê, ê Jó, Jó Eu quero ver você descer Se quebrando pra valer Rolam pra cima, vai swingar Suígui tá pra terra, eu quero ver rebolar Eu quero ver você descer Chegando pra valer Rolando pra cima, vai suingar Suígui tá pra terra, eu quero ver rebolar Rebola, rebola, bola, rebola, rebola, ê Eu quero ver você descer Rebola, rebola, bola, rebola, rebola, ê Suígui tá pra terra, eu quero ver remescer Rebola, rebola, bola, rebola, rebola, ê Eu quero ver você descer Rebola, rebola, bola, rebola, rebola Suígui tapatera, eu quero ver Rebecer Vem, 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 chama Eu quero ver você descer Requebrando pra valer Ó, bom pra cima, vai suigar Suígui tapatera, eu quero ver Rebola, vai, vai, vai Eu quero ver você descer Se requebrando pra valer Ó, bom pra cima, vai suigar Suígui tapatera, eu quero ver Cera aqui, ó Rebola, ei Eu quero ver você descer Rebola, rebola, bola, rebola Suígui tapatera, eu quero ver Se ver se Rebola, rebola, bola, rebola Quero ver você descer Rebola, rebola, bola, rebola Me doute a pátala Vamos lá, chama Me doute a pátala ты eu quero ver você descer me doute a pátala eu quero ver me doute m Eu quero ver você descer Sumimento a batalha eu quero ver remexer Chama-chama-vá